Aí você filma aí, então vamos lá minha gente Cabeça branca é um cidadão de bem Com um empresário que precisa relaxar E de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrasco em alto mar E a mulherada de copo na mão, biquíni Que o dental postando por na sua rede social Cheia de pôs e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selva Junto com a namina na coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selva Junto com a namina no coroa nunca aparece E a mulherada de copo na mão, biquíni Que o dental postando por na sua rede social Cheia de pôs e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selva Junto com as amigas no coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selva Junto com as amigas no coroa nunca aparece Junto com as amigas no coroa nunca aparece